O que é platina? Fala, Mães da Engenharia! Hoje o assunto é sobre a platina, algo que foi muito solicitado aqui nos nossos comentários. Então hoje vamos te apresentar o que é esse metal, suas principais características e propriedades e onde que ele é mais utilizado. Mas antes de platinar esse vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. E se achar o nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Mas então, o que é a platina? A platina é um elemento químico que pertence ao grupo dos metais de transição, com o símbolo PT e número atômico 78. A platina é um metal de transição à temperatura ambiente e é um metal sólido. Ela apresenta um ponto de fusão elevado, de cerca de 1772 graus Celsius, e um ponto de ebulição ainda mais alto, em torno de 3827 graus Celsius. E esses valores já indicam que ela possui alta resistência ao calor. A platina tem uma densidade significativa, tornando-a mais pesada do que muitos outros metais comuns. Ela possui uma cor prateada e um brilho metálico, o que contribui para sua utilização em joias e objetos de valor. Ela é um metal inerte, o que significa que é resistente à corrosão e à oxidação em condições normais, e isso faz dela extremamente valiosa em aplicações onde a resistência à corrosão é essencial. Ela não é facilmente solúvel em ácidos fortes, como o ácido clorídrico ou ácido nítrico, o que contribui para sua estabilidade em ambientes químicos agressivos. É também conhecida por suas propriedades catalíticas, o que significa que ela pode acelerar ou facilitar reações químicas sem ser consumida no processo. Isso a torna valiosa em catalisadores utilizados em processos industriais, como na fabricação de produtos químicos e na purificação de combustíveis. Assim como outros metais, a platina é maleável e dúctil, podendo ser moldada em fios finos ou folhas sem perder suas propriedades. Ela é também uma boa condutora de eletricidade e calor, o que a torna útil em diversas aplicações elétricas e eletrônicas. Mas quando a platina foi descoberta, seu descobrimento foi pelos europeus, só que na América do Sul, durante as expedições de exploração do século XVI. Acredita-se que ela tenha sido observada pela primeira vez pelos espanhóis, na região que hoje conhecemos como Colômbia. No entanto, eles inicialmente não reconheceram seu valor, e consideraram ela uma substância indesejada, pois atrapalhava a instalação do ouro. A palavra platina tem sua origem no termo espanhol platina del plata, que significa prata do rio prata, um grande estuário localizado na América do Sul, próximo à Argentina e ao Uruguai. Esse nome foi usado originalmente pelos espanhóis para descrever sua semelhança com a prata. Foi somente no século XVIII que a platina começou a ser reconhecida como metal valioso por seus próprios méritos. O cientista espanhol António de Ulloa levou amostras de platina da América do Sul para a Europa em 1748, onde ela começou a atrair mais atenção. Ao longo dos anos, a platina foi estudada mais profundamente por diversos químicos e cientistas, e seu valor como um metal precioso e suas propriedades únicas foram gradualmente compreendidos. E como é feita a extração da platina? A extração da platina é um processo complexo que envolve várias etapas. Ela é frequentemente encontrada junto com outros minerais, como níquel e cobre, e sua extração pode envolver minérios que contêm sulfetos. A primeira etapa é a de exploração e perfuração. A platina é frequentemente encontrada em depósitos de minerais associados a rochas íglias. Os geólogos identificam áreas promissoras e realizam perfurações para coletar amostras e determinar a viabilidade econômica da extração. Identificado um depósito viável economicamente, passamos à mineração propriamente dita. Ela pode envolver métodos a céu aberto ou subterrâneos, dependendo da localização e da natureza do depósito. Uma vez coletado o minério contendo platina, passamos para a etapa de britagem e moagem. Isso é feito para reduzir o tamanho das partículas do minério, em partículas menores, facilitando os processos subsequentes. Depois disso, passamos para a etapa de flotação. A flotação é frequentemente utilizada para separar minerais de sulfeto, incluindo a platina e outros minerais indesejados. O processo envolve a adição de agentes químicos, que fazem com que as partículas de platina se tornem hidrofóbicas, permitindo sua separação dos minerais restantes. Uma vez separados, passamos para a etapa de fundição. Após a concentração da platina, o concentrado resultante é fundido para produzir um material bruto, muitas vezes chamado de mate, que contém a platina. Esse mate passa por um processo de refino, que pode envolver vários métodos, como a refinação por solvente ou a refinação eletrolítica. Durante esse processo, impurezas como níquel, cobre e ferro são removidas, resultando em platina mais pura. E quais são as principais aplicações da platina? Ela tem uma variedade de aplicações devido às suas propriedades físicas e químicas únicas. A platina é amplamente utilizada em catalisadores automotivos para converter gases nocivos, como monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos, em substâncias menos prejudiciais. Esses catalisadores são essenciais para reduzir as emissões de poluentes em veículos à combustão interna. Devido à sua resistência à corrosão, a platina é empregada em equipamentos e processos químicos, especialmente em ambientes agressivos. Ela é usada em recipientes, tubulações e catalisadores em várias reações químicas industriais. Ela também é altamente valorizada na indústria de joias por sua beleza, durabilidade e resistência à corrosão, se assemelhando à prata. Muitas joias de alta qualidade, especialmente anéis e brincos, são feitas de platina. Devido à sua excelente condutividade elétrica, a platina é usada numa variedade de componentes eletrônicos, como sensores, conectores e eletrodos. Por exemplo, as velas de ignição para motores à combustão interna utilizam a platina devido à sua capacidade de resistir a altas temperaturas e sua resistência à corrosão. Ela também é utilizada em dispositivos médicos, como catéteres e eletrodos, devido à sua biocompatibilidade e resistência à corrosão. Equipamentos científicos, como instrumentos de laboratório e sensores, muitas vezes incorporam a platina devido à sua estabilidade química. É importante dizer que a platina também é considerada um metal precioso e é usada em investimentos financeiros semelhante ao ouro e à prata. No entanto, o seu uso nesse contexto é menos comum do que o desses outros metais preciosos. Essas são apenas algumas das principais aplicações da platina e sua versatilidade e propriedades únicas fazem dela um material valioso em diversas indústrias. E aí, sabia sobre essas propriedades da platina? Tem algum objeto de platina por aí? Deixe aqui nos comentários, que eu quero saber. Aqui do lado, tem duas opções de vídeo que você pode gostar e que vai te ajudar a aumentar o seu conhecimento. Se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E considera se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.